E agora eu vou mostrar pra vocês a violência aqui na nossa grande Aracaju. Seria mais um dia de trabalho pra este homem. Ele saiu, foi pras ruas aqui da nossa Aracaju, e ali na Farolândia, esse motorista de aplicativo foi vítima de um sequestro perto de um condomínio da Farolândia. Quem tem os detalhes dessa informação é o repórter Douglas Magalhães. Põe na cena. Ontem à tarde, o motorista de aplicativo pegou dois passageiros do Augusto Franco com destino ao bairro Santa Maria. Em determinado momento, ele sentiu uma insegurança muito grande, o sexto sentido bateu, e aí ele passou um SOS para os colegas de aplicativo. E todos ficaram alerta, né, que ele podia estar sendo assaltado. E estava. Os motoristas de aplicativo saíram do local onde o GPS indicava e encontrou o carro no Santa Maria. Abriram a mala do carro e lá estava o motorista. Com as mãos amarradas, ele se demorasse mais um pouco, poderia ter acontecido uma tragédia, porque o calor estava insuportável por volta das 4h30, 5h da tarde, e ele estava na mala do carro. Aí, inclusive, os motoristas, no momento em que foram em apoio ao colega, fizeram este vídeo que vocês veem agora aqui na TV Atalara. Muito debilitado, com as mãos amarradas, o motorista, ele foi salvo pelos colegas e trazido aqui para a delegacia plantonista. E a polícia agora vai iniciar as investigações para chegar até esses elementos que praticaram o assalto. Levaram telefone de celular, que é lógico, dinheiro, enfim, tudo que estava dentro do veículo deste motorista de aplicativo. Imagens já foram solicitadas da região onde os elementos entraram no carro. Inclusive, se esse motorista de aplicativo quiser conversar com a nossa produção, quiser dar detalhes do que aconteceu, o nosso contato é o 799-9652-0105, 799-9652-0105. A gente quer ouvir você, quer saber o que aconteceu, se você está tendo algum tipo de amparo, combinado?